O que é oferta? Tudo o que você entrega voluntariamente e com gratidão a Deus. Por isso deve ser feito com alegria e sem pesar no coração. Ela serve para multiplicar aquilo que você tem. O que é dízimo? É o princípio de devolver 10% de tudo o que você ganha a Deus, reconhecendo a soberania dele. E serve para proteger o que você tem. O que são esmolas? Aquilo que você entrega a homens por necessidade. Serve como um seguro. Se você entrega esmolas quando alguém precisa, Deus não vai deixar faltar para você. Porque quando você faz aos outros, é como se fizesse a ele.